Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com o Planet Zoo no mundo aberto, no nosso bioma aqui no mapa de clima frio. E como vocês podem ver, começou a nevar aqui, já entrei nevando. Tive muitos pedidos de nome e eu já coloquei, para a gente não perder tempo de vídeo escrevendo nomes. Toma um baita de um tempo quando é muito pedido. Então vocês vão dar uma olhada nos pedidos de vocês, vão aparecendo aí, vocês vão reconhecer. Vamos passando pelos animais, olha aí, Spinner é um pedido, eu entreguei. Essa fêmea aqui, ó, nevada, essa aqui já existia. Eu li nos comentários aí que morreu mesmo um outro animal, né? Eu não prestei atenção lá na hora, não vi esse aviso. Eu também tenho que pensar no que eu vou dizer, eu tenho que falar, aí fica mais difícil. Às vezes aparece aquele textinho bem aqui e passa desapercebido. E o pior é que quando a gente recarrega o jogo, some todo mundo que morreu. Olha aí, tem um aqui que está a caminho do hospital, outro aqui também. Mas assim, ó, três a caminho do hospital, mas não tem ninguém morto mais. Até o macaco já sumiu. Inclusive vou dar uma passada aqui nos nomes, olha aí. Flash, Corredor, Mone, Corredora, Améria, Artemis, Rápida e Jester. São os nomes que as Antilocapras pegaram, né? Aqui nos bisões tem a Poderosa, a Fortuna, a Gloriosa, a Marronzada, o Brutus, o Viking, a Cabeçuda, o Valente. Sobrou aqui uma fêmea que não tem nome. Chifrudão, Frida e o Bolota. Esses são os bisões. De Carneiro Selvagem temos o Spinner, o Enés, a Nevada, a Neve, a Antártica, a Montanhesa, o Rubi. Essa aqui, falta nome. Entortado. Mais uma que falta nome, mais uma que falta nome. E aí vamos para as lhamas. Lhamas temos o Andino, a Iacauts, a Cuspidora, o Winter. Seisei, o Argentino, aí tem o Aquila, que é um lobo. Nos macacos japoneses tem a Neve, a Japira, o Berserker, que é o macho, a Peludinha e o Peludo. Aí chegando aqui nas renas, nós temos o Gelado, o Romanoff, que é um macho, Natalina, uma fêmea chifruda. Quem morreu foi uma rena, né? Só que aí eu nem prestei atenção, nem deu para a gente dar uma ênfase nisso. O Noel, a Puxadora, o Esven, a Nevada, o Dami. E aí, Pinheiro, Natasha, Mulan, Trovão, Branca, Rogers, Branquinha e Trenó. Realmente, rena, sem brincadeira, é a que tem mais. Olha aí, Sibéria e Sandy. Tá aí, ó, acasalamento de lhamas, hein? Olha aí que bonito, cara. Parece uma dança. E vamos ver se rolou aí. Tá com fome, hein? Por quê? Cria esperada. Vamos chamar aqui o tratador, já tá a caminho. Então, pronto. Ela tá grávida. O Andino vai ser o pai. Olha quem tá aqui pegando uma chuvinha aqui. A Sandy, que é o nosso urso cinzento. Ainda não vimos ela caçar, acho que ela não matou ninguém ainda, Sandy. Tá aqui o Rogers, uma das renas. Muita correria, hein? Não tem modo caça ativado. Por que que tá tendo essa correria? Deve ser comida chegando em algum lugar. Olha aí, a lhama tá maior do que a rena. Temos aqui três lhamas. E a Kaut, Andino e Winter. Bisão aqui, a Fortuna, que está grávida. A Natalina, também grávida. Olha aí, as renas estão ficando muito numerosas, hein? Então, foi até bom que tenha morrido uma rena, porque a que tem mais é rena, né? Então, se é pra morrer alguém, é bom que seja a espécie mais numerosa. Vamos aqui com o tratador, ó. Ele vai botar comida em algum lugar. Quem tá com fome, a hora é essa, hein? A neve derreteu, não ficou. E começou agora uma chuva. O tempo tá bem estável. Tá muito doido esse tempo. Correria. Já tem gente esperando. Vai ser aqui, hein? Tá cheio de animal esperando. É, vai ser aqui. A antilocapa, inclusive, tá dentro do prato de comida, né? Muito espertinha. A Moni. E chegou a comida, né? Tá aqui. A nevada já tá aqui. A branca. Natalina, que tá grávida. Visão chegou pra comer, é gloriosa. E tem muitos animais que não estão com pressa pra comer. Eles não estão com fome no momento. Olha aí as cabras. Elas gostam de ficar por aqui, hein? E quem tá dormindo aqui entre as cabras, que não tem nada a ver, é o Aquila, que matou macacos japonês no episódio passado. E olha aqui os macacos japoneses se abrigando da chuva também aqui dentro, ó. Também gostaram, também vieram aqui pra dentro. Olha aí. Os tratadores estão limpando tudo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, abriu o sol. Comida aqui, ó. É legal quando ele bota comida sem o prato. Fica bacana. Fica natural. Parece que é só uma planta seca, uma coisa assim, ó. Fica bem legal. Então, o Visão veio comer o Viking, que é um macho. Vamos ver mais sobre o Viking. Ele já é pai de alguém? Já é pai de dois, hein? Ele é pai do Chifrudão e da Cabeçuda. Olha os macacos japoneses acasalando aí, ó. Finalmente, hein? Repor aí o morto. Vamos ver se engravidou. Engravidou. Então, o macaco japonês está grávida. A fêmea. Mais uma grávida, peludinha também. Então, os macacos japoneses vão ter filhote, hein? Seria legal se eles fizessem aquela animação de carregar o filhote no colo, né? Como os primatas fazem. Inclusive, nós. Gloriosa. Cabeçuda. Olha aí. Acasalamento de carneiro selvagem aí, ó. E já foi. O Dele não ficou grávida. Falhou. Mandou mal, hein, Tortado. Tortado não acertou. Falhou na tentativa. Olha aí. Grupo de bisão. Eu gosto quando os animais formam grupo. Fica bem mais real. E é meio que o que aconteceu aqui. O viking é o alfa. E vamos ver quantos filhos o viking tem. Tá aqui. Já tínhamos visto o chifrudão e cabeçuda. A marronzada tem filho? A marronzada tem filho. Tem o chifrudão. Olha aí. Vai dar a luz, hein? Vai nascer bisão. Vai nascer mais um bisão aí. Um grupo. Deve ser filho do viking também. Vamos ver isso, hein? Chacoalhou. Tirou a água do corpo. Deitou. Acho que agora vai. Quando deita, nasce, hein? Ih, cadê, cadê? Cria iminente. Cria iminente. Deitou de novo. Tá sentindo aí o desconforto do parto, né? E nasceu. Tá aqui. Um machinho. Então, a fortuna acabou de ter um filho. Primeiro filho dela, olha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora, vamos ver se ele é filho do viking. Cadê o viking? Viking, viking. Será que é esse aqui o viking? Vai ser a barra rosada. Gloriosa. Tá aqui o viking. Vamos ver se ele aumentou pra três o número de filhos. Aumentou. Então, esse que nasceu agora também é filho dele. E ele está acasalando de novo. Dessa vez, ele vai acertar a gloriosa. Olha aí. O cara tá mandando muito, hein? Já vai pro... Tá aí, engravidou a gloriosa, o viking. Viking tá fazendo história aí. Quatro filhotes já o viking. Boa, viking. Boa, cara. Dessa vez é a gloriosa. Que vai ter filho. A poderosa. A poderosa acho que não teve filho ainda, hein? Não, já tem. Que é a cabeçuda que está com fome. Como pode, cara? Tá aí, a cabeçuda está com fome. Vamos chamar. O tratador já está a caminho. Não precisa nem chamar. Tá aqui, olha aí quem sentou aqui, ó. Pegando aí. Parece o urso da Coca-Cola. Se fosse branco. Se fosse urso polar. Era o urso da Coca-Cola. Olha essa posição legal pra caramba. Briga. Briga entre... O vencedor... Foi o Rogers. Botou pra correr aí o Noel. O Noel fugiu. Noel não tem filho, olha aí. Não consegue ter filho. Enquanto o Rogers mandar... Já o Rogers, ele tem já quatro filhos. Tá aí. Tem que passar por cima dele pra ser pai, hein? Olha aí. Vai dar luz aqui. Mais um carneiro aqui dando luz. Vamos junto, hein? Bonitinha a cena. E agora nevou de novo. A Antilo Capra. Tá olhando aí o carneiro. Toda arranhada. Mas não está ferida. São marcas. Ela carrega. Jester apareceu ali. Mais um Antilo Capra. Parou de nevar. Derreteu. Derreteu a neve. E vai nascer com o sol, hein? Que bom. Deu cria? Cadê? Tá aqui. Apareceu. Uma femezinha. Acabou de nascer. Mais um animal. Hoje nós não vamos ativar o modo caça. Eu vou fazer assim. São sempre dois episódios por bioma. Em um eu ativo o modo caça. O outro eu deixo se recuperar, né? Porque se ficar ativo, ativar dois. Vocês viram que ontem rapidinho eu ativei. Eu vi morrendo um. Mas na verdade morreram dois. O segundo eu nem vi morrer. A gente nem viu nada. Nem soube que morreu direito. Então, é muito perigoso. Assim, o modo caça dos animais morrem mesmo. Se eu ficar ligando todo episódio, o impacto vai ser muito grande. Então, vamos fazer assim. Um episódio sim, outro não. No modo caça. Aí o Brutus. Brutus não é pai de ninguém, né? Tem que vencer o viking para poder ser pai. Então, está levando a vida dele aqui. Está tranquilo, mas... Pelo jeito, ele não vai ser pai nunca. Dami. Um filhotinho macho de rena. Um bisãozinho aqui. Opa. Uma lama aqui. E a Kautz. Uma fêmea e está grávida. Cabeçuda. Poderosa. Poderosa. Poderosa só ficará grávida novamente quando a cabeçuda ficar adulta. Vamos passear aqui. Hoje eu não vou soltar nenhum animal novo para não dar aquelas travadas também. Vamos deixar fluindo bem. Está fluindo muito bem. Está sem travamento nenhum. Está ótimo. Bem lisinho. E no próximo episódio, aqui no mapa frio, eu vou soltar um leopardo das neves. Rolou uma luta aqui. O Bolota. Opa. Houve mudança. Mudança na liderança dos bisões. O viking perdeu, galera. O viking, que é pai de três e já engravidou a quarta, acaba de perder a liderança que colocou a luta. Caraca, mas o Bolota ficou ferido também. E aqui mais uma luta. O Noel acaba de perder novamente para o Rodgers. O Bolota, agora o Bolota vai ter a chance de ser pai. Vamos ver, vamos ver se ele vai aproveitar a chance dele. Vamos ver se ele vai aproveitar a chance dele. Ele tem uma chance agora. Mas logo, 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 logo ele vai ter que, vai ser desafiado de novo. Então, ele tem que aproveitar a chance logo. O viking ficou feridão também. Se afastou. Os dois ficaram feridos. Olha quem apareceu ali. O Sibéria. O Sibéria está aqui. Ele está meio chateado que não vai poder matar ninguém hoje. Olha que da hora. Tigre siberiano lindo. Vamos um pouco aqui com o Sibéria. Tigres são animais solitários. Então, fica bem. Fica ótimo ver um tigre sozinho. Se estivesse no modo caça, Artemis estaria em problemas graves. Mas é isso, galera. Demos uma bela passeada aqui no nosso bioma de clima frio. Visitamos aí uma grande quantidade de animais. Vimos lutas, disputas. Vimos até uma troca de liderança. O Bizão Bolota roubou a liderança ali do viking. Impressionante. Nasceram filhotes. Outras fêmeas ficaram grávidas. Muita coisa aconteceu hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu.